Agora sei que o Senhor de fato o anjo enviou E do poder de Herodes me livrou E de tudo que o povo judeu esperou Senhor, vós me sondais e conheceis E sabeis quando me sento ou me levanto De longe penetrais meus pensamentos Os meus caminhos vos são todos conhecidos Agora sei que o Senhor de fato o anjo enviou E do poder de Herodes me livrou E de tudo que o povo judeu esperou Vós percebeis quando me deito e quando ando Os meus caminhos vos são todos conhecidos A palavra nem chegou a minha língua E já, Senhor, a conheceis inteiramente Agora sei que o Senhor de fato o anjo enviou E do poder de Herodes me livrou E de tudo que o povo judeu esperou Poder traz e pela frente me envolveis Puseste sobre mim a vossa mão Esta verdade é poder mais maravilhosa É tão sublime que não posso compreendê-la Agora sei que o Senhor de fato o anjo enviou E do poder de Herodes me livrou E de tudo que o povo judeu esperou Em que lugar me ocultarei de vosso Espírito E para onde fugirei de vossa face Se eu subir até os céus ali estás Se eu descer até o abismo estás presente Agora sei que o Senhor de fato o anjo enviou E do poder de Herodes me livrou E de tudo que o povo judeu esperou Se a aurora me emprestar as suas asas Para eu voar e habitar no fim dos mares E mesmo lá vai me guiar a vossa mão E segurar-me com firmeza a vossa destra Agora sei que o Senhor de fato o anjo enviou E do poder de Herodes me livrou E de tudo que o povo judeu esperou E de tudo que o povo judeu esperou